Existem muitos jovens e aspirantes atletas procurando fazer carreira competindo no jiu-jitsu. Mas vamos lá! Vale a pena ser atleta de jiu-jitsu? Quanto ganha um atleta? Vale a pena insistir nisso? Qual carreira escolher? Professor ou competidor? Gordon Ryan fez um post compartilhando seu conhecimento sobre o assunto. Então fica aqui comigo para você saber mais sobre isso. É galera, algo errado não está certo. Para quem estava acostumado a ver os posts do Gordon tretando com alguém, está se surpreendendo com esses últimos que ele postou no seu feed. Um falando da sua talvez aposentadoria como atleta, em que ele agradeceu muita gente, inclusive pedindo até desculpas para os seus adversários. E o último agora compartilhando seu conhecimento sobre ganhar dinheiro sendo atleta. se vale ou não a pena investir nisso. E assim que ele postou, vocês já me mandaram mensagem pedindo para falar sobre isso. E aqui estou eu! Galera, podem me pedir o que vocês querem ver. Está tudo anotado e um dia eu falarei aqui sobre o que vocês estão pedindo. Podem ficar tranquilos! Então já aproveitando a deixa, se inscreve aí no canal, vai dar essa moral para a Rafa. Deixa o like e bora conversar sobre isso. É muito bom conversar sobre o jiu-jitsu. Gordon Ryan postou essa foto aqui em suas redes sociais e falou que sendo um atleta profissional e não professor de jiu-jitsu, existem muitos jovens e aspirantes a atletas procurando fazer carreiras competindo no jiu-jitsu. E que antes dele começar, ele ia explicar só uma coisinha. Ele falou que acredita que uma pessoa que mora em Nova York, Nova Jersey, Califórnia, ou qualquer outro estado com impostos elevados, pode viver confortavelmente com 200 mil dólares por ano. Confortavelmente, não extravagantemente. Ele disse que paga agora 5 mil dólares de aluguel. E pagava 5 mil dólares por mês de hipoteca em Nova Jersey. E todas as suas contas são pagamento de um carro, seguro, serviços públicos, comida, entre outras coisas. Que dá cerca de 150 mil dólares por ano só em contas para você viver. Sobrando assim uns 50 mil dólares para diversão. O outro dinheiro ele usa para pagar impostos, investir. E se ele quer um bom relógio ou alguma coisa de designer num carro novo, ele pode comprar um ou dois desses todos os anos. Confortável, não extravagante. Ele falou que de longe é o atleta mais bem pago do esporte. E se ele competisse em todos os eventos que deveria até o final do ano, este teria sido o primeiro ano da carreira dele de grappling, que ele teria feito algo em torno de 200 mil dólares somente em competições. Quando você pensa sobre isso por um segundo, parece loucura. E isso é competir quase que uma vez por mês durante o ano. Ele disse que espera que isso mude, mas antes de tudo, pensa se isso é o que você realmente quer fazer. Jovens atletas, a competição é uma ótima forma de você construir a sua marca. Mas como o grabby é um esporte participativo, em que a maioria que assiste são aqueles que participam, a maior parte da sua renda vai ser ensinando. Use a competição para construir uma marca e use o ensino para ganhar dinheiro. Ser um bom professor é muito mais difícil do que ser um bom competidor. Ser bom no jiu-jitsu e ser bom em vencer competições nem sempre são sinônimos. Ele encerrou dizendo que tem muita coisa para falar sobre isso, mas o IG limita o tamanho das legendas. É galera, o que acharam desse post dele? Vocês concordam ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Isso galera, ele está falando apenas em competição. Ele falou em uma entrevista, eu acho que foi no Joe Hogan, que em um mês ele fez um milhão de dólares. Provavelmente a maior parte desse dinheiro com seus seminários e cursos. Claro, uma pequena parte também com as competições. Ensinar galera não é fácil. Realmente o que ele disse é verdade. É muito mais difícil você ensinar jiu-jitsu do que você ser um competidor. Porque quando você é um atleta, você se dedica a você, a sua técnica, a sua alimentação, ao seu descanso, ao seu treino. Agora, quando você é um professor, existem vários tipos de aluno, grau, dificuldades, idades, e você tem que saber dar atenção a eles. E ajudar a todos. Ensinar não é fácil. A verdade é que a maioria das academias e professores querem que seus alunos sejam lutadores. E praticamente todos os praticantes passam a acreditar que eles são lutadores. Quando apenas são praticantes. Por exemplo, se você joga futebol duas vezes na semana, você está ali praticando futebol. E isso não faz de você um jogador nem perto de um profissional. Galera, não se iludem e nem iludam seus alunos. Para ser profissional, não basta ganhar medalha e não ganhar dinheiro. Qual profissão você é paga em medalha? Profissional ganha dinheiro. Não quer dizer que não é importante competir. Mas o mais importante é aprender jiu-jitsu de uma forma ampla. Onde você pode acrescentar o esporte, mesmo não sendo um lutador profissional. E não, não é porque você é bom no rolo que você vai ser um bom professor, não. Assim como qualquer profissão, você precisa estudar e entender a didática. Para ensinar e não só formar lutadores. Ser atleta é muito bom. Eu acredito que todo mundo tem que competir pelo menos uma vez na vida. A adrenalina, a galera gritando lá fora, a pressão, o juiz, o adversário. É muita coisa. E todo mundo tem que passar por essa sensação. Porque quando você compete, independente do resultado, você muda. Você muda sua postura no treino, você muda o seu jiu-jitsu. Tudo muda. Quem aí já competiu, me diz aqui se mudou ou não alguma coisa. Mas você pode ser o atleta melhor do mundo, que um dia você vai perder. Um dia vai se machucar, a não ser que você se aposente antes de acontecer isso. Mas e aí? Como vai vir a sua renda? Se você quer viver de jiu-jitsu, se é isso que você ama, então aprenda jiu-jitsu. Aprenda a ensinar jiu-jitsu. E participe de competições que nem o Gordon falou. Exatamente para você criar a sua marca. Seu selo de qualidade. Para você não ser aquele atleta de arquibancada. Que critica, julga todo mundo. Mas não ache que a sua aposentadoria vai vir às competições, não. Galera, um ótimo conselho. Eu gostei. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom.